Mavadona, safada, quer crime, eu sou cama metida, sanhada, só racha do pão Luxura, né? Praga de balenciaga, de costa me encarar Tua vizinha, pelana, eu sou, né? BMW, mano, batom Boa, menina Me encontrei todo mundo, procurei, me desinche a fundo, me diz como o amor não é confuso Me nada inseguro, ciúme de um fatídico segundo, sagrado amor e puro amor Se a gente for a fundo mesmo, pode recordar que eu quis enfrentar todo esse sentimento confuso Minado e inseguro, como um mergulho raso, buscando algo profundo Vem ver, racha, 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 racha O mar da rachaça vai ser nosso lar E se acaso me quiseres, debato política, tomo teu partido Quem? O mar da rachaça vai ser nosso lar Quem é para, tá comigo Mas eu... Olha o meu visual Falando pra dar mal Ele bate por mal Eu e minha cachorro E a pastinha deite rola Não ligo pra tu e veja falar Tô passando mal Quando nós abanamos Eu e minha cachorro E a pastinha deite rola Não ligo pra tu e veja falar Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi Vim com você me fez ser quem sou de E toma, 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 toma sua goçosa Toma, 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 toma sua Hoje vai ter o ponto maior, vai ter o ponto maior Senta pro jefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me anso E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se me jogar, tu se amessa Demorado, tô com pressa Eu não sei parar de te olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faz frio E outro plano te devoraria Vai ficar tal Caetano e Leonardo DiCaprio Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Vai, vai, vai Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e na metada Viver e na metada Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Vai, 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 vai Se teu hobby é sentar, nem vou te dedicar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Ô novinha, ô novinha Se é tudo de bom Tiz! Tua boquinha, tua boquinha Ô novinha, ô novinha Dão malapada de sono, tão malapada de sono Don't malapada de sono, tão malapada de sono Dão malapada de sono Dão malapada de sono, tão malapada de sono A, a, a Oh, yeah And I like it I need you Oh, now Eu não posso parar I just can't stop I said, running back to you I love you I said, baby girl, you know you're mine Come on, y'all Sexy love Sexy love I said, I'm stronger than you No more walking around with my head down I'm so over being blue Crying over you And I'm So done being wishing you were still here I said, I'm so sick of love songs So sad and so long So why can't I turn off the radio? One winner Show your love for my brand new baby mama Contester number two One, two, three Baby, push back when I jump behind me When I jump behind me So when I jump behind me Push back on me So baby, push back when I jump behind me Baby, let me know you like it And I live there for something to see Now clap your hands, whoa! You must not know about me You must not know about me I can have a name I can know It's one, two, ever For a second Get to thinking You can replace the fuck Yeah Said, I want you coming Spend a little time Hey, hey, hey Cause she's got her own thing Yeah, yeah That's my hot love, that girl Yeah Whoo! Miss independence One, two, three Jump! Ooh, I want the time of my life Yeah I'll be right Ooh, give me the time of my life Hey, hey, hey Para quê? Para ver o sol brilhar Pra gente Te vejo e falta lá Meus olhos podem ver Tua flor acontecer E não é ilusão Mel, tua boca tem o mel E melhor sabor não é Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Você é o seu amor Em qualquer lugar deste Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei Você é da cidade de Leão Pulei nos teus braços e me joguei Voei, voei, voei De prazer no seu caminho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar deste Brasil Te amar, te amar Olha a cara! Isso é rock e rio É pagode, formela! Nossa história foi assim Olharam bem demais Fomos bem mais que somos E agora que é voltar Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Nunca tinha quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Entender Sem ter o clare Tá lindo, rock e rio! Tchau 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 Scream it out now, sing! Real with me now. If I, what if I break? Then I'm off the most of it. Just don't leave it at all. Yeah! Yeah! And now that I'm without your kisses. Oh, you! I'm gonna give this kiss! Oh, tripping over myself. I make him begging you to come help. And now that I'm without your kisses. I'll be needing stitches. Sometimes I feel... Ria, will you? It is... Can you see my flow? Yeah! I need somebody now.